Nosso canal, você tá no canal Dicas de Direito Eleitoral com Alan Jefferson e Célio Caixeta. Eu sou a Célio Caixeta. Vamos para uma mudança muito importante. Essa alteração tinha acontecido de forma provisória na resolução de 2020. Agora em 2021 saiu e é o seguinte, será o fim do livro, o mal fadado livro de atas partidárias? Aquele livro que o juiz tem que rubricar 50, 60, 70, 200 páginas? Aquele livro que o presidente do partido muda e não entrega para o outro presidente e aí tem que correr atrás e fazer milhões e milhões de assinaturas? Agora, gente, esse livro não é mais obrigatório. Graças a Deus, com o artigo 6º, parágrafo 3º da resolução 23, 609 de 2019, a ato e a respectiva lista de presença deverá ser lavrada em livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Certo? Só que o artigo 3º, o parágrafo 3º A, diz que independentemente da modalidade de convenção, ou seja, se a convenção for presencial ou virtual, o livro ata físico poderá ser substituído pelo módulo externo de sistema de registro de candidatura, o famoso CANDEX, ou seja, basta você lançar as informações da convenção dentro do sistema, de forma digitada, registrando-se diretamente no sistema as informações relativas à ata e também a lista de presentes. Então, você vai substituir a ata física pela ata que você vai digitar lá no computador e lançar no sistema CANDEX. Para quem não sabe, o sistema CANDEX é aquele que vai registrar os candidatos. Cada partido vai ter que alimentar o sistema com o seu candidato e toda a documentação necessária. Beleza? Então, com isso, o partido ainda pode pedir a rúbrica do juízo nos livros para as convenções, para a escolha de candidatos, mas esse livro não é obrigatório e a gente sugere que não peça, mesmo porque você vai escrever à mão. Então, para que você vai escrever à mão nesse livro, sendo que depois você vai ter que digitar no sistema CANDEX o que foi escrito à mão? Então, você já pode fazer o seguinte, qual que é a nossa sugestão? Você vai levar essa ata pré-preenchida mais para frente aqui no canal, a gente vai mandar modelo de sugestão de ata para vocês, então fiquem atentos para não ter erro ou nulidade, principalmente no DRAP, que afeta todos os candidatos. Então, você vai levar essa ata pré-preenchida, que a maioria das pessoas já sabe quais são os candidatos que vão ser escolhidos, e vai imprimir com algumas alterações que vão acontecer no dia da convenção e pegar a assinatura de todas. Essa ata, gente, ela não precisa ser juntada no registro de candidatura. Eu falo a ata assinada física, tá? Porque aqui é claro, ó, registrando diretamente nos sistemas de informações relativas à ata e à lista de pessoas presentes. Você não vai precisar juntar essa ata no Cândido. Se você quiser juntar, você junta, mas não é obrigatório pela leitura aqui desse parágrafo. Mas, atenção, mas se houver suspeita ou dúvida, a justiça eleitoral pode sim pedir essa ata do partido, principalmente no processo do DRAP, e o partido tem que entregar sob pena de interferimento do DRAP. Então, é o seguinte, não precisa juntar, mas você tem que fazer a guarda porque esse documento pode ser requerido. Ou seja, a lista de presença nessa ata é obrigatória. Então, todos os presentes no dia da convenção para a escolha dos candidatos têm que assinar a ata para dar legitimidade para o processo. Resumindo, pode pedir o livro ata para o juiz assinar um milhão de páginas. Você pode escrever à mão a ata de convenção e ter trabalho? Pode. Mas, a partir de agora, né, de acordo com o parágrafo terceiro inciso A, coisa que já tinha que funcionar também na eleição de 2020, o livro ata físico, ele não é mais obrigatório e vai ser substituído pelo sistema CANDEX, tá? E você vai digitar lá no sistema essa ata e essa ata tem que ser enviada até 24 horas após a realização das convenções, tá? Sob pena de quê? Sob pena de dar problema para você e você pode ter seu DRAP impugnado. O DRAP sendo impugnado pode afetar todos os registros dos candidatos, ok? Grande abraço, até a próxima.